Dia 30 de agosto, gravação do primeiro DVD da F-250 Vaidosa. DJ entra aqui no Mix. Dia 30 de agosto, gravação do primeiro DVD da F-250. Dia 30 de agosto, gravação do primeiro DVD da F-250. Dia 30 de agosto, gravação do primeiro DVD da F-250. Música Música Dessa top balada, você vai ficar de fora? Ah, é claro que não. Só mesmo um louco para perder essa. Música 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 Música